Fala minha rapaziada, como é que são vocês, tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina A digital influencer, cantora e apresentadora Vivi Araújo Acabou falecendo na madrugada dessa sexta-feira, 30, em um acidente de carro Também vou mostrar pra vocês que Romy Mata, cantor de forró Acabou saindo em defesa de Raquel dos Teclados Logo após a vocalista da banda Bond do Brasil Expou um vídeo onde, segundo ela, foi destratada por Raquel Venha entender todo este vídeo Mas nesse meu diálogo conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Easley, pela primeira vez Iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é, rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição, você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é, rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais Você não ouviu errado, 50 centavos para 5 mil reais Boa sorte A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo a digital influencer, cantora e apresentadora Vivi Araújo Ela que ficou conhecida alguns meses atrás, logo após ter um timbre de voz muito grave Pois é, rapaziada, Vivi Araújo, inclusive, ela participou do programa da Eliana E agora ela estava sendo cantora também E aí ela acabou se envolvendo neste acidente Infelizmente aí, mais um artista perdendo a vida de uma maneira muito trágica Que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares, fãs e seguidores de Vivi Cantora e apresentadora Vivi Araújo morre em acidente de carro na entrada da cidade ocidental A cantora, influência e apresentadora de rádio da Lusiana FM, Vivi Araújo Morre em acidente de carro na madrugada desta sexta-feira, 30 O acidente ocorreu na entrada da cidade ocidental De frente à obra da nova base do apoio tático da Polícia Militar do Estado de Goiás O carro em que Vivi estava colidiu no túnel da passagem Na saída da cidade após pular a lombada A equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás Estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito Não foi divulgado se era ela que estava dirigindo ou se teria outras pessoas no veículo E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo Raquel dos Teclados O que acontece rapaziada? Não sei se vocês estão acompanhando Mas recentemente a vocalista da banda Bond do Brasil acabou fazendo um vídeo Onde segunda mesma foi destratada pela cantora Raquel dos Teclados E aí o cantor Homemata acabou aí que fazendo uns stories Desabafando sobre essa situação e dando sua opinião, claro Tá rolando aí uma polêmica aí, eu não tenho nada a ver com essa polêmica de jeito nenhum Mas na hora que eu vi, meu único comentário foi Celular ainda vai matar um... Tá rolando muito grupo aí e tal A cantora do Bond do Brasil que entrou no camarim da Raquel dos Teclados Cantando e depois entrou no baileiro do ônibus e expôs a senhora Raquel dos Teclados Que é uma senhora, você vê ela visivelmente, uma pessoa muito humilde Provavelmente do interior, né? E não teve muitas possibilidades na vida e hoje está aí, graças a Deus, dando certo O seu projeto e a cantora expôs a Raquel Dizendo que foi mal recebida, que não sei o que Mas gente, eu fiquei admirado de um artista ter feito isso, entendeu? Porque uma coisa que eu tenho dito é que as pessoas não estão mais respeitando a artista Entra no camarim sem bater Tô falando da cantora não, tá? Que eu vivencio hoje, todos os dias Entra no camarim sem bater, tá entendendo? Enfim, não quer nem saber se a gente tá vindo de outro show Se a gente não dormiu, se a gente não jantou Se a gente não tomou banho, se a gente não tá no dia legal Se teve um problema familiar, não quer saber Aí entra a cantora cantando uma música no tom lá Mais rápido do que o cu da girafa Não sabe nem como é que a Raquel tá Principalmente mulher que tem uns dias que não tá bem, né? TPM, esse tipo de coisa Uma mulher que tá num rojão grande de São João Aí eu assim, não entendeu nem o que que tava acontecendo Você consegue ver que o cantor lá, meu amigo Fernandes, tá lá do lado Tipo posicionado pra bater uma foto E de repente a cantora entra na frente cantando E queria ser Que a Raquel entendesse e cantasse e continuasse a música Pô, vamos usar a produção, né? Manda lá a produção Olha, os cantores querem vir aqui bater a foto com você Você pode cantar um trechinho de uma música Ela pode começar e tal Aí não conseguiu e expõe a Raquel Pô, não conheço a menina Vai ficar com raiva de mim Pode até ficar se ela ver isso aqui Mas se ela parar pra pensar Com certeza a Raquel não conhecia a menina Não sabia nem o que que tava acontecendo E ficou daquele jeito, né? Pra mim ela não fez nada Ficou só na dela lá Não tava afim de cantar Não teve comunicação Não teve um pedido Não teve um respeito Ainda vai expor uma senhora Que não sabe nem o que que ela passa Tá aí, ó Quem convive com ela de só Ela é depressiva Pois é, rapaziada Pra vocês que não sabem o que que tá acontecendo Do vídeo da cantora da Bondi do Brasil É que ela foi no camarim Ela entrou cantando uma das músicas de Raquel E aí ela pediu, meio que Ela pensava que Raquel iria acompanhar a música juntamente com ela Mas Raquel meio que diz E oi falou Minha assessora tá falando com você Minha assessora tá falando com você E aí deu nisso O vídeo viralizou As pessoas tentaram aí cancelar a Raquel dos teclados E o Homemata deu sua opinião sobre esse assunto E você? O que é que realmente acha, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários Gente, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição Vale muito a pena você ir lá E fazer aquela velha aventura Com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Boa sorte, hein? Tamo junto, um abraço e até qualquer momento Tchau 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 Tchau